e olha gente como está ficando o rostinho da minha tampinha dessa aqui é pequenininha que é da tampinha do vaso que coloca papel higiênico dentro é o rostinho da coruja olha aqui é o corpito da coruja então quando ela estiver pronta aí eu mando direitinho para vocês verem gente como vai ficar que a tampinha do vaso que coloca papel dentro viu olha como é o acabamento olha tá vendo gente olha depois eu mostro direitinho para vocês depois de pronto bom então gente finalizei a carinha da coruja olha da corujinha de vaso de colocar papel ela é pequena não é grande que nem as outras né de tapete nem o da tampa então aqui eu vou fazer o olhinho dela ainda viu gente essa de tampa de papel higiênico essa aqui de tampa de papel ela é pequena por que que a tampa também são pequenas não é isso gente então aqui dentro veio é 14 ponto alto aqui dentro é 14 ponto alto depois a segunda vem um ponto sim e o outro vem dois pontos juntos sempre assim na sequência a terceira é a mesma coisa um ponto só e dois juntos na sequência a mesma coisa entendeu gente a mesma coisa se você fazer quarta quinta é a mesma coisa se você fazer por exemplo aqui é porque é para aqui não é isso gente que é uma tampinha vigente do vaso do papel higiênico se você ir fazer por exemplo uma capa de do vaso sanitário olha ele é grande tá vendo então da capa sanitário olhinho é assim aqui arredor que tá coberto né aqui pronto mostra aqui aqui arredor tem 19 ponto alto quanto mais você querer ele tá ligando mas o seu mente os pontos viu aqui a mesma coisa um ponto só dois pontos um ponto só dois pontos vai assim até terminar não é isso gente pois você terminar essa carinha branca você vem com a outra cor aqui a cor que você quiser olha veja só tá vendo aqui vem o bico que a gente faz nela mesmo né gente eu nem gravei mostrando como se faz o bico né mas aqui está isso aqui é uma capa olha olha uma capa olha como está a redinha está linda redinha olha a capa do vaso sanitário olha como está então aqui já finalizei essa já finalizei o tapete o tapete foi o primeiro a gente que carinha linda a gente está aqui olha menina é trabalho mas vale a pena a gente olha é a mesma coisa olha o trabalho da tampa é o mesmo do pano de chão do tapete do chão né gente é o mesmo das tampas via o mesmo modelo a mesma coisa o mesmo jeito que faz nesse faz nos outros a tampa como ela é menor você já não bota aqui por exemplo no tapete do chão tem olha quantas carreira uma duas três quatro na carinha não pode fazer quatro se você vai fazer na tampa de vaso na tampa de vaso não faz quatro na olha a tampa do vaso sanitário se ele for de 10 litros você faz três carreirinha branca 3 se for de 5 litros você faz dois e cada coisinha menor ele se torna isso aqui o rostinho menor viu gente então tá aqui feito graças a deus estou fazendo meus tapetes estão indo bem um tapete desse cada um é a 60 reais só um de gente qualquer peça aqui uma só é 60 cada linha linha da essa linha da boa não vou ver a marca que não pode né gente mas o fio é 7 número 7 viu então é isso aí gente eu espero que que você se inscreva no meu canal de seu joinha viu gente para me ajudar para o youtube ver que vocês estão gostando do meu canal do meu trabalho viu gente tô tentando né gente tentando aí a subir com fé em deus vai dar tudo certo em minha vida com fé em deus eu preciso muito gente preciso muito ajuda de você estou passando um caso sério sabe que eu não posso estar explicando as pessoas não entendeu gente mas é isso aí meu trabalho é esse eu gravo de tudo agora o foco mesmo é crochê e meus pássaros eu gosto muito de gravar eles então espero que vocês deixem seus comentários comentário a qualquer comentário respondem gente olha que linda está ficando aqui ó tá vendo lindo ficou não foi foi esse biquinho é fácil de fazer gente esse biquinho aqui são fácil de fazer aqui é leque viu aqui é leque quando você vem aqui com esse leque você não bota corrente não já vem direto esse daqui é a mesma coisa não coloca corrente nem nesse nem nesse o primeiro não coloca o segundo não coloca o terceiro leque você bota uma corrente aí vem essa aqui depois vem para outra né o terceiro leque outra corrente tá vendo uma esse é uma esse é uma a vez do biquinho é duas correntinhas correntinha de um para o outro duas correntinhas aqui você dessa aqui né aqui você sobe com duas correntinhas de novo aí faz o biquinho viu tá ok gente muito obrigada muito muito obrigada mesmo eu agradeço a todos vocês que se inscreverem no meu canal a vocês que curtem meus vídeos a vocês que não são inscritos muito obrigado que jesus abençoe a todos muito obrigado mesmo muito obrigado tudo de bom para você gente até o próximo vídeo se deus quiser e aí